Fala galerinha ligada aqui no blog do Futebolk, estamos aqui hoje galera com mais um jogo da Copa do Mundo E o jogo hoje galera Croácia e Nigéria, um duelo muito importante pelo grupo D, o grupo da Argentina em ação Deixa eu mostrar aqui pra galera os dois times, a Croácia vem com seu maior destaque ali com Modric, Rakitic e Mandzukit No meio campo tem também o Perisic, quatro jogadores aí muito bons, tem a Croácia e do outro lado ali a Nigéria tem E que a Nacho também, tem o Mouzes também, um jogador bem experiente, o Didi que joga no Leicester O Obmikel também já é veterano, então duas seleções aí que realmente vão tentar fazer um jogão Eu vou aqui com a Croácia e vamos lá pessoal, todo mundo que está assistindo aí, deixa o seu like, compartilhe nas redes sociais Copa do Mundo aqui no Futebolk e todos os jogos Torcer aí pra que saiam grandes jogos aqui na Copa do Mundo também Já agradeço a todo mundo aí, deixa o seu like, compartilhe nas redes sociais e vamos pra guerra né pessoal, vamos pra treta Tenho certeza aí que nós vamos fazer aí uma grande Copa né, a seleção brasileira vai estrear no domingo Amanhã né, não, esse vídeo aqui vai sair na sexta, não, no domingo então, vai estrear no domingo E vai, e o Brasil já enfrentou também essa Croácia, vamos ver o hino aí da seleção E aí E aí E aí E aí Tá tocado o hino da Croácia Então A Nigéria com seu uniforme bonito O uniforme nigeriano E vamos ver o que acontece O Brasil enfrentou A Croácia Na preparação para a Copa Todo mundo meio que tira o pé Nessas partidas Vamos ver como é que a Croácia Joga aqui contra a Nigéria Que também é uma seleção Que não tem muito bobo não galera Vamos lá Croácia e Nigéria Um jogo muito importante pelo grupo D Vamos lá Começa a treta aqui Nigéria e Croácia Croácia e Nigéria Já começa o jogo ali com o Modric Fazendo jogada pelo meio A Nigéria já chega batendo Perizic Mandzukit Muito bom ver a Nigéria aí Disputando mais uma Copa do Mundo E a Croácia também O grupinho da Argentina aqui Tá o caos hein velho Só tem seleção incomplicada Mandzukit O time da Nigéria já antecipa a linha Já vem jogando em cima Vamos lá Didi Toca a bola Lançamento longo ali pra Ayobi E a Divaya tentou o lance Olha a Nigéria Perizic Acompanha aqui pra roubar a bola E vem trazendo o Perizic Vamos lá gente Alguém tem que acompanhar aqui O Perizic sozinho ali pela direita Mandzukit Dá o passe Perizic Não deixou a bola sair Já toca ali com o Rakitic Modric O grande craque dessa seleção ali O Modric A Nigéria rouba a bola E vem pra cima com o Inkenaccio Aí Ob Toca a bola por aqui Lá vem a Nigéria Brozovich Vem pra cima Brozovich Na jogada dele ali Tentou o passe A roubada de bola da Nigéria No passe ali com o Ob Mikkel Vamos lá né Dá o toque aqui atrás Brozovich Tenta o passe ali o Modric Brozovich vem pra cima Modric Faz o lançamento longo Tenta o passe por aqui A Nigéria Tentou o ataque ali São duas seleções Que podem medir muita força E podem chegar também Nas oitavas de final Badele Tenta a jogada ali com o Pivaric Rakitic Tenta o passe Rouba a bola ali A Nigéria Vem pra cima ali com o Modric Faz a jogada de velocidade ali o Modric Bom passe pra Mandzukit Sai do gol Akipei Aquele goleiro da Nigéria Será que aposentou galera Esqueci o nome dele né E Neyama Um negócio assim Jogava muito hein Olha a jogada ali Roubou a bola aqui A Croácia Sai com bola e tudo É escanteio pra Nigéria Realmente Enfrentar Enfrentar esses africanos É brabo né Olha a jogada por aqui Tenta o passe Salve em cima da linha ali o Modric Vai operando milagres Na partida o Modric Na jogada Olha a Croácia Tentou o passe por aqui A jogada vai longe Vai lá pra escanteio de novo Mitrovic Vai tentar tirar a bola daqui Olha o Mitrovic Rakitic Defende ali O Subazic Quem diria A Croácia Levando sufoco Vamos lá É um time muito lento A Croácia É um time muito De toque de bola Tá ali o Mandzukit Você vê que a Nigéria Vem pra cima Com tudo Ó o Bimikio Toca a bola aqui atrás Aí o Bimikio Kyanatio Mitrovic Tava ali pra tentar roubar a bola Meu Deus Na jogada Olha a Nigéria Chegando Pivari Que vai tentando Sai jogando aqui O time da Croácia Até agora Mal no jogo A Croácia Nigéria fez tudo A Croácia Não deu um chute A gol Vamos pro segundo tempo Então O bicho tá pegado aqui Vamos lá Sai tocando aqui A Nigéria Rakitic Tenta roubada de bola Librozovic Vem pra cima Modric Você vê que o meio campo Da Croácia Não tá conseguindo Fazer a ligação Com o ataque Perisic Dá o toque Brozovic A Nigéria Se fecha toda Tentou Entrar ali O Modric Não conseguiu Lá vem Nigéria Lançamento longo Com a Nigéria Ali com a Iobi A roubada Do Yedivai Só que ele mesmo Rouba a bola E erra o passe E é outro escanteio Rapaz Toma escanteio Pra Nigéria Vai tentar sair daqui O Yedivai Tá ali dentro da área Pra tentar tirar Rakitic Minha nossa Velho Olha onde passa Essa bola Cabeçada da Nigéria Passa muito perto Sai jogando aqui O Subazic Vem pra cima Ali o Mitrovic Brozovic Yedivai Toca a bola Brozovic Vem no passe O Mandzukit Vem pra cima Brozovic Ia tentando entrar Olha o Brozovic Ganhou a jogada Nossa Um chute Um golaço Velho Um golaço Da Croácia Meu Deus Que gol Da Croácia Que gol Velho O goleiro adiantado Ali a Croácia Mete um golaço Aqui na Copa Incrível Incrível Velho Incrível Olha Ele brigou Sozinho Cara Roubaram a bola Roubou Ele bateu Por cima Do goleiro Vamos ver o replay De novo Eu ia pegar De bicicleta Essa bola Ainda Olha Mais como a Konami Tirou a bicicleta Clássica Do jogo Olha Pegou de primeira Bola Encobriu O goleiro Belo Gol Da Croácia Um dos gols Mais bonitos Até agora Olha Bateu por cima Ali a Croácia Faz 1x0 E vamos Que vamos Aos 60 minutos De jogo Olha o Mandzukit Rouba a bola Faz o gol Na luta Ali do Brozovic Mandzukit Vem trazendo ele ali Já tocou com o Perizic Vem no passe Tocou atrás Girou Modric De longe Voa O goleiro Da Nigéria Voa O goleiro Da Nigéria Que defesa Que jogo Velho Rakitic Bate por ali Olha o Mandzukit A bola vai pegar De primeira Pega Na barreira E a Nigéria Sai bola pro mato Ali no maior estilo Churrasco Meu amigo Vamos lá Toca a bola ali Com o Modric Vem pra cima Luka Modric Tenta o passe Musa Olha ele aí Esse cara joga demais Aqui no jogo Pelo menos joga muito Vem pra cima Ali a Nigéria Tocou por cima Ali Perizic Tentou jogar daqui Roubar a bola dele 71 minutos A Nigéria Não desistiu ainda Não Tava impedido Nigéria lutou muito Por esse resultado aqui Mas quem vai levando É a Croácia Vai entrando ali Vai entrando ali O Igualo No lugar do Ikeanacho Badeli Vem pra cima aqui A Croácia E vem na velocidade A Croácia Tentou o toque Perizic Cortou por dentro Ali o Perizic Vem conduzindo bem Vem passando pela zaga Tocou do lado Badeli Rakitic Rakitic Ia tentando ali O drible Não deu certo Dá-lhe contra-ataque Aqui pra Nigéria Com o Moses Pivaric É ele contra a Moses Moses preferiu tocar Não deu pra ir sozinho Didi Tentou o passe Vida Faz o desarme Badeli Tentou o passe por aqui Lá vem a Nigéria Uh Pra fora O Igualo Entrou ali pra Pra meter Uma manjubada Meu amigo Olha lá Tentou o passe O chute de longe Bela jogada E vamos que vamos Né galera Sai tocando aqui Com o Mitrovic Sai tocando aqui Com o Edivar Vem no passe aqui A Croácia Modric Toca a bola Boa Jogada do Mandzukite Já tá bem cansado Ali o Mandzuka Vem pra cima Ali o Moses Toca a bola Aqui do lado Lá vem a Nigéria Pela direita Perizic Olha a Nigéria Chegando Atravada A defesaça Do Subazic Firme O goleiro croata Só que acabou Repondo a bola Errado Lá vem a Nigéria De novo Sobazic Na defesa Pra acabar o jogo E acabou Bela vitória Da Croácia Belo gol Da Croácia Belo gol Da Croácia 1x0 1x0 Em cima Da Nigéria Croácia Faz aí Seus 3 Pontinhos No grupo D Uma vitória Suada Pra galera Ver como é que tá A Nigéria A Nigéria jogou Bem melhor Que a Croácia Diga-se De passagem De passagem Melhor em campo Foi o goleiro Subazic E o Brozovic E o Brozovic Em nota 7 Realmente a Nigéria Vai dar trabalho Nessa Copa Eu agradeço A todo mundo Que assistiu As partidas Da Copa do Mundo Acontecem Todo dia Aqui no canal Todos os jogos Da Copa Nós vamos fazer Por aqui também E é isso aí Valeu galera Um abração E vida longa Fute rock Valeu Grande gol da Croácia Valeu galera Fui